que conseguem visualizá-la bem. Meu nome é Thomas Lynch. Eu vou fazer uma apresentação por um Twitter que apareceu referindo a empresa onde eu trabalho agora. Esse é meu tweet que eu fiz com a minha empresa, mas era um tweet falando que nossa empresa não implementava BGP de forma segura. Então, eu fui a esse site e vi que falavam que tinha uma falha, que não implementava BGP de forma segura. Não vou entrar nos detalhes de o que é implementar BGP de forma segura. Não vou filosofar sobre isso, porque uma empresa pode se atribuir o papel de falar que outros estão fazendo tudo errado. Então, eu falei, vamos implementar a RPKI. E vamos passar a ser membros de Manners e deixar esses dois caras bem felizes. Carlos e Israel que me deram essa camiseta que estou usando. Nossa topologia básica de RPKI, de validação de RPKI, tem duas fases diferentes. Uma para os clientes, outra para o lado do Rio. A parte dos clientes, a gente já tinha implementado. Logo no dia que começou a empresa, um cliente, ele quer manter uma sessão de BGP conosco, quer anunciar seu prefixo. E o que ele faz é adicionar esse prefixo ao banco de dados. E tem um sistema por trás que verifica se tem o ROA, se tem o ROA válido. Isso é o que bate o prefixo e o sistema autônomo. Então, uma lista de acesso no host, onde está localizada a máquina virtual do cliente, faz um update. Se ele não tiver um ROA, não tiver assinado RPKI, agora vão me matar, porque eu vou misturar conceitos. Então, os que conhecem muito de RPKI e ROAS vão ficar bravos comigo. Se não tiver RPKI, o que nós fazemos é uma confirmação via e-mail, pois nem todos assinaram seus ROAS. Então, esse sistema de segurança do lado do cliente estava implementado. O que não tínhamos implementado era a validação RPKI contra nossos provedores de trânsito, contra os peers, os ISPs e com os peers privados. Então, resolvemos, a partir desse tweet, implementar políticas de entrada para os provedores de tráfego e ISPs e de peer-to-peer privados. E também usar os RPKI cachê-servers com um protocolo RPKI-RPR. O que é isso, no fim das contas, isso que estamos vendo aqui? Nós somos Juniper Routers, temos Routers Juniper, temos as máquinas virtuais, não é um problema, essa é a empresa onde eu trabalho, então as máquinas virtuais é o menor dos problemas. Então, a configuração do lado do roteador, que visualizamos aqui, vou usar o fonteador, foi muito simples. No RPKI, a gente usa o Routing Network, que é um software de open source, de fonte aberta, o RPKI-RDR, que é o que faz ter os bancos de dados dos ROAS, e a gente pode consultar esses bancos de dados. Na parte do roteador, temos duas configurações principais. Uma delas é o validador, estabelecer a sessão com esses validadores, que para o caso da Juniper, particularmente, temos dois validadores por data center, então a gente inicia as sessões contra cada um desses validadores usando uma porta padrão 22-22. As sessões, como podem ver, são dual stack, entre aspas, porque a sessão encontrou um validador e vai me entregar as informações de IPv4 e IPv6, independentemente da versão que eu esteja usando para essa sessão. Bom, quando a sessão ficou configurada, já eu tenho o Routing Network numa máquina virtual, em algum local onde eu colocá-lo, começo a receber prefixos com... Desculpa, começo a receber o que chamam Route Validation Records, Registros de Validação de Rotas. Esses registros de rotas... Esses registros de rotas... São os ROAS assinados ou inseridos nos RIRs, ou registrados nos RIRs por cada uma das empresas. Existem um prefixo que é 1 barra 32, a extensão máxima é 1 barra 48, e o sistema autônomo é 64496. E o Estado é válido. Então, quando já temos essa sessão, temos que começar a validar as rotas contra nossos provedores de tráfego. Isso se faz no Juniper, se chamam de policies ou políticas de BGP, na Cisco, Broker, Cumulus e muitas outras, chamam-se o TAPS. Tem três estados a validação, válido, inválido e desconhecido. Válido, é porque é válido. Então, aí, faz a conexão entre o sistema... Bate os sistemas autônomos e o prefixo, e pode fazer a conexão, ou então a extensão máxima aceita para esse registro. Quando não é válida, quando eles não batem, o sistema autônomo ou a extensão do prefixo, esse é um grande ponto, esse de não validez ou inválido, que vamos ver daqui a pouco. Desconhecido é que não tem uma entrada ou não foi registrado nesse banco de dados. Tem um quarto estado que é não verificado, que é quando não verificamos contra o validador. Por exemplo, temos uma política que no início deixamos passar todos os IPs do EFC-19 e 18, não validamos, e se fica como sem verificar. A configuração básica é bastante simples. Vocês vão ver que se copiam um atrás do outro. É verificar o que eu recebo do protocolo BGP, procurá-lo no banco de dados, no banco de dados dos não válidos, e colocar um estado não válido, pode se acrescentar a uma comunidade, essa é a comunidade reservada. e como não é válido, vai ser descartada. Tem alguém falando que fala som, não sei quem é, por gentileza, silêncio. A mesma coisa para os desconhecidos, aceito os desconhecidos, porque pode acontecer, vão zerar a quantidade de pessoas que não têm ruas, tem o que aceitar, é desconhecido. Os válidos, certamente, coloco na comunidade de válido. Tem alguém com seu microfone aberto, por favor, colocar o microfone no mudo. E aí eu aceito. A política é muito básica, depois eu coloco alguns exemplos sobre o estado de validação das rotas, e mostro um estado válido, e um estado não válido. Veja que o estado válido tem seu X-HOP, e o estado não válido tem um descarte, isso é para descartar. Esse 2001DB8-32, como tem um não válido, descartaria os pacotes encaminhados a esse prefixo. Alguns dados. Estes dados foram levantados em um dos roteadores, considerando toda a tabela de roteamento recebida dos tráfegos e dos piers, vimos que as percentagens aproximadas se mantêm para as diferentes versões do protocolo da internet. Os não válidos representam, vejam que representam uma percentagem mínima, 0,07%. Os válidos, isso é o que chama mais atenção, não chegam a ser 30% em nenhuma das duas versões. Isso quer dizer que não tem muitas pessoas assinando ruas. e os desconhecidos ficam em 70% em IPv4 e os demais em IPv6. Dos casos inválidos, o que mais chamou a minha atenção foi, e aqui eu quero parar um pouquinho, nos casos inválidos, o que mais me chamou a atenção é que são prefixos que estão registrados, vamos supor um barra 32 de IPv6. Está registrado o barra 32 como máxima longitude, colocam barra 32 e depois enviam barra 48, uns barras 48 ou 35, por exemplo, essas diferentes barras que enlouquecem a mais de um. e depois desagregam esses barras 32 passam para a barra 48 e passam a serem válidos. A minha mensagem aqui, então, é quando validarem, há empresas que estão tendo o trabalho de assinar as ruas, mas infelizmente não fazem isso corretamente. Então, vejam, prestem muita atenção no valor que estão colocando na longitude máxima. É preciso colocar três valores, o prefixo, a longitude máxima e o sistema autônomo de onde esse prefixo se origina. E tudo isso de 0,7%, todos estes de 0,07% são barra 24, barra 22, barra 48, barra 32, etc. Quanto nos levou a implementar este projeto? Nesse momento, tínhamos 17 data centers com três provedores de trânsito, um XP, três peers privados, em média, por site. Fizemos um teste em Amsterdã, em honra a Snyder, que é a pessoa que está por trás de tudo isso, o Job Snyder. Fizemos dois routinators por data center na instalação. Nós somos um provedor de nuvem, então a instalação durou um dia. A configuração dos roteadores para fazer as sessões contra os routinators também durou um dia. repensar, e depois tornar a pensar, depois dessas provas, desses testes num site, reescrever as políticas, isso levou dois dias, e aplicar as políticas levou cinco dias. Ao todo, o projeto levou 14 dias úteis, ou seja, quase semanas. não é um projeto implementar os filtros de RPKI, não é um projeto que consuma muito tempo e ajuda muito, como agora vamos ver. Então, depois de implementar isso, o BGP ficou seguro? Eu fui novamente à página, me conectei através de uma virtual machine, uma máquina virtual da empresa, e vi que sim, que tínhamos implementado o BGP, com certeza, de forma segura, perdão. Então, ficamos todos contentes? Não, dissemos, não é suficiente. Vamos associar-nos a MANERS, vamos assinar, vamos ir adiante com as ações requeridas por MANERS, que são ações que devem ser cumpridas para que, a partir do meu serviço, a internet se torne mais segura. Isso será melhor explicado mais adiante, mas, basicamente, como isso, em que nos ajudou associar-nos a MANERS? fizemos um pré-lançamento, anunciamos que a nossa empresa já era segura, dissemos também que não tínhamos associado a MANERS, MANERS também fez a sua divulgação, o seu pré-lançamento, perdão, seus comunicados à imprensa, e fomos informados que não podíamos associar-nos porque tínhamos alguns problemas, solucionamos os problemas e para que as pessoas de MANERS encontravam um problema com alguns dos rios e também foi problema que foi solucionado. Então, foi uma ajuda mútua, não só nós nos associamos a MANERS e vendo que onde tínhamos problemas com os nossos clientes, mas também para a ISOC foi muito bom poder verificar esse problema com um dos rios. será que isso é suficiente? Será que a minha rede agora é segura? Posso me livrar dessas listas de prefixos, desses mapas de rotas? Posso desconectar tudo e deixar só a RPKI porque uma página web vai me dizer que isso é seguro? Não. Claro que não. Vamos ter que continuar filtrando sobretudo se na nossa rede tivermos prefixos que para IPv6 sejam superiores à barra 48 e para IPv4 a barra 24. Tudo isso temos que filtrar também o que nossos clientes nos enviam. então a RPKI vai nos ajudar a tornar a rede mais segura com certeza. Desculpem a redundância. Nós vamos filtrar, por exemplo, que alguma empresa em algum país comece a propagar de propósito ou não todos os prefixos do Google. Isso já aconteceu antes ou todos os prefixos do Facebook. então todos os prefixos serão filtrados por todos os sistemas autônomos que há no meio. Isso deve ser feito pela comunidade. Então, meu conselho na comunidade, meu conselho é configurar a RPKI não só para que uma página web fique bonita, mas para sua própria segurança. Então, associar-se ou unir-se a Manners vai ser muito útil para vocês. Vocês vão descobrir que não são só aquelas ações que eu mencionei, é muito mais. Isso é tudo que eu tinha para contar a vocês. Eu não sei como vou com o tempo. Ainda restam dois minutos de conferência, logo temos uma, depois temos uma pergunta, se quiser, passamos a pergunta, sim? Vejamos qual é a pergunta. Eu já terminei. A pergunta é de Facundo Townhouser e pergunta, você acredita que esses sites que dizem, verifique se você está fazendo as coisas bem, são uma alternativa viável para tomar consciência, para que os operadores tomem consciência? Bom, nós justamente configuramos tudo isto por causa de um tweet que foi publicado por um desses sites que justamente quer colocar aí a pergunta se as coisas estão sendo bem feitas ou não. Eu acho que são importantes, mas é preciso ter muito mais informações nesses sites, ou seja, dizer que o RPKI, que os ROAS, são uma parte importante da segurança do BGP e dos sistemas autônomos, mas não só verificar com o site se estamos fazendo a coisa bem ou não. Por exemplo, o que poderíamos ter feito com este site é mandar a NUL o prefixo que esta empresa verifica. Então, se mandamos para NUL esse prefixo, eu fiz isso na minha casa com o operador e coloquei NUL no meu roteador, um roteador que eu tenho aqui, e isso me indicava que o meu provedor de internet era seguro no RPKI. Então, deveria ser necessário, haver mais informações nesses sites. Temos uma segunda pergunta. Diego de la Vega pergunta o seguinte, a validação de RPKI nos roteadores aumenta o consumo de CPU e da memória? Muito boa pergunta, Diego. Não, não aumenta. Nós vimos que o consumo de CPU e de memória, para dar uma ideia a vocês, nós estamos começando implementando isso nos roteadores Juniper, não são de alta gama, não são de teramegabytes, são roteadores mais simples, e não vimos que houvesse um aumento no consumo do CPU e da memória. Mas vimos, especialmente falando sobre Juniper, alguns roteadores que não suportam, por exemplo, a lista baixa do UFX, então é preciso verificar bem que roteador está sendo colocado. Então, imagino que Cisco e outros também tenham o mesmo problema. Obrigado, Tomás. Temos duas perguntas mais, e já estamos chegando ao final. Guilhermo Palheiro disse, vocês conhecem alguém que tem implementado RPKI na Microtec? Houve uma palestra, acho que Ariel Wecker, se estiver aqui por perto, houve uma palestra sobre Microtec, há pouco, eu não trabalho com essa linha. As linhas que nós usamos são Cumulus, Broadcade e Juniper, e sempre configuramos em Juniper. Então, essa resposta eu devo a você, Guilhermo, para outra oportunidade. E a Victoria pergunta, é possível configurar RPKI só no roteador ou é obrigado ter um servidor para validar as rotas? Muito bem, aqui o servidor é aquele que vai falar com os bancos de dados dos RIRS é o que vai descarregar todas as ROAS que existem em todos os RIRS, isso não é feito pelo roteador, porque sim, isso consumiria muita memória. O que o roteador faz com o protocolo RPKI e RTR é consultar este servidor e baixar as informações que são necessárias, ou seja, o prefixo, seu CIDR, a longitude máxima e o sistema autônomo, então, baixa apenas uma parte das informações que são necessárias para o roteador. Acho que com isso eu respondo a pergunta. muito bem, não temos mais perguntas por enquanto, então, passamos, temos dois minutos de espera até a próxima reunião. Luiz, Macarena, apareceu uma pergunta, Genoveva pergunta, que características mínimas de hardware deve ter o servidor? um Raspberry Pi é suficiente. Se procurarem Routinator, assim como sou a Routinator, vocês vão ver o que é suportado por um Raspberry Pi, não precisam de mais nada, qualquer servidor pode suportar. Então, agradeço a todos, muito obrigado LACNOG por permitir que eu fizesse essa apresentação, obrigado a todos. Muito obrigado.